Olá, eu sou a Bia Feltz e é com grande alegria que eu venho aqui mostrar hoje pra você o novo lançamento Bia Feltz Estilotex. É um novo painel pra confeccionar a Necessaire? Sim, porque a gente ama a Necessaire, é um item super vendável, muito gostoso de confeccionar. E nesse painel eu trouxe junto com a Estilotex outro modelo, que é um modelo que eu chamo de fácil, porque ele é muito fácil de confeccionar. E as estampas estão lindas, bem diferente das outras que a gente já trabalhou no projeto da Necessaire Meia Lua e da Necessaire Box. Nesse projeto a gente trouxe estampas mais escuras, com uma cara mais de chique, digamos assim. Então deixa eu mostrar pra vocês. O nosso painel ele continua tendo 64cm por 1,5m e nós temos 3 estampas, que é essa estampa em verde aqui, linda. Temos essa estampa aqui, onde o preto predomina com o rosa e temos essa estampa aqui com o fundo azul. E olha que linda que tá. Todas elas tem 3 tamanhos. Tem a estampa maior, tem a estampa média, que é essa daqui, e tem a estampa mini, que é essa daqui menorzinha. A diferença desse modelo é que ele não é unido, tá? A frente é um recorte e a parte de trás é outro recorte. Pra todos os tamanhos é dessa forma. Esse projeto novamente foi sonhado, idealizado com muito carinho, e a Estilotex ajuda a tirar esse sonho do papel. Esse tecido aqui da Necessaire é o mesmo das outras Necessaire com a Estilotex. É o Tricoline 100% algodão. As cores estão lindas, super vivas as estampas. Esse preto aqui tá muito lindo, ó, vocês podem ver bem o detalhe. Na tela aí pode diferenciar um pouquinho a cor, né, mas tá bem linda. Vocês vão gostar bastante. É um modelinho super fácil de confeccionar. Em breve vai ter passo a passo no meu canal pra vocês conferirem. Então, gente, esse é o meu mais novo lançamento junto com a Estilotex. Eu tava ansiosa pra contar pra vocês, pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem também. A gente faz, a gente desenvolve esses projetos pensando em você, na praticidade de já ter o molde, principalmente pra quem tá começando. Esse ano foi um ano difícil, foi um ano bem desafiador, né. As artesãs tiveram um papel muito importante nesse período de pandemia, ainda estão tendo, né, na confecção das máscaras. E muitas pessoas começaram a empreender, começaram na costura criativa, no artesanato, por conta da pandemia. E esse projeto aqui é um projeto que facilita muito na hora da confecção, principalmente pra quem tá começando. Porque ele já vem com o molde, ele tem um ótimo aproveitamento do tecido. Eu tô muito feliz com esse projeto, já tô ansiosa pra ver as peças de vocês confeccionadas com esse tecido. E é isso, um super beijo. Tchau!